É, senhores, Free Fire vai ganhar um anime! Eu sou o Anos Tenório, sejam todos bem-vindos, esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, se não é inscrito, ativar o sininho das indicações e... Bora lá para os senhores aí, né? Me fala aí, você é jogador de Free Fire? Comenta aí embaixo, né? Ou o joguinho dos gados, né? Enfim, bom, tirando a zoeira à parte com Free Fire, né, senhores? Vamos lá, porque a Garena anunciou que o jogo Free Fire será adaptado em anime, ok? E essa parceria aí é com a Kadokawa. E a Kadokawa tem bons animes aí na sua lista, ok? De animes famosos e conhecidos, vou deixar aí na tela para vocês. E, como a gente já sabe, não há ainda previsão de estreia, né, para esse anime aí do Free Fire. O que nós podemos esperar é um anime Battle Royale, né, senhores? É a única coisa que eu sei sobre Free Fire, entendeu? E essas parcerias vêm crescendo, né? Nós vamos ter o Esquadrão Suicida, né? E se cai aí este ano. E já um planejamento aí, né, para Warner, né? Nesse caso é o Warner. Fazer mais, trazer mais animes, ok? Investir mais em animes. E estão aproveitando aí do Free Fire para criar um anime. Vamos ver o que vai sair disso daí. Se vai sair um anime de Battle Royale bom ou não, certo, senhores? Brincadeiras, zoeiras contra Free Fire. Vamos ver o que vai sair por aí. O que você acha que vai acontecer. Comenta aqui embaixo. Vai ser bom? Vai ser ruim? Veremos o que vai acontecer no futuro aí, certo, senhores? E até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! Fui! Vamos lá.